As duas aqui brigando com a minha carajé Mas tá escuro esse negócio aqui Porque, ó, porque raio aqui, meu filho, é para fracos Entendeu? Aqui, ó, a gente tem uma tubaína de limão Dia das três tem que comemorar assim, ó Você já comeu as tuas carajés Laís, não se contenta não Já comeu três carajés, quatro amará Dois pacotes de sobra de um brinque sozinha Três garrafas de tubaína já tá na sétima Como é que eu tô indo? Eu tô indo pra dar um cheiro Um bagulho pra mim Três pacotes de tubaína já tá na sétima O caralho A cerveja para fracos, tô Tomou tubaína É muito grande, quatro Olé Dia das crianças Perfeito Abaixo tubaína salgadinha, cara e já Faltou chocolate, não falei Ó, não, mas tem nada não Falou de Deus Eu sabia que eu paguei tudo Acabou? A liga A liga Eu ganhei o presente dia das crianças Eu filmei É, a gente ganhou É, a liga É, a liga Filmeu Eu tenho que filmar isso, Laís meti na boca no papel da caralho e a menina ta com fome, olha já comeu mas ainda ta com fome, meu deus o que é isso Laís? Decepção É No caso de Laís, decepção não mata, engorda, muito bem O que eu sei? Alô, ela me toca cheia, ela cuspiu tudo na camera Essas coisas só rolam aqui na casa de Vitória Eita porra, deixa eu filmar o S3 Acarajó aqui Porque Vitória perdeu o dedo daquilo, Vitória não vacina não Vitória Vacina não Vitória, Vitória vacina não Eita porra foi, Vitória perdeu o primeiro rádio FS Non é Meu ovo foi outro Huuuh Agora que a ré Natalie vá com o fodezinho, Nutri Muito bom ÉBOL Muito bom Não é problema.